Gente, eu não acredito que a gente ficou de detenção depois da aula. Tudo por culpa do catnap que fica incomodando. Não foi, não. Foi sim. Então foi de quem a culpa? É. Não foi culpa minha, eu só queria levar a gente pra brincar. Mas tem hora de brincar e tem hora de estudar, catnap. Eu não quero ir pra detenção. Eu também não quero. A gente tem que ir estudar pra tirar nota boa. Mas eu sou burra. Eu também. Por isso que você tem que estudar, você também, Hopi. Ah, mas estudar é tão chato. É muito mais divertido brincar. Vamos brincar. Iêêêê. Vocês que sabem, eu vou estudar pra não me crincar com a professora. Dizem que ela é muito malvada, essa nova professora. Ah, quem é ela perto da gente? Ela não vai obrigar a gente a estudar. Será que essa professora é tão malvada quanto o catnap? Eu espero que não, senão ferrou pra gente. Eita, a gente vai pra aula ou a gente vai brincar? Eu vou pra aula. Brincar, brincar, brincar. Eu vou pra aula. Ah, por que vocês poderiam ir brincar comigo? Eu acho muito perigoso. Eu prefiro obedecer a professora. Ah, eu não quero saber. Vocês vão brincar comigo. Tá com você. Vem me pegar. Eu não vou não. O problema é teu. Eu vou pra aula. Ih, é a professora nova lá, ó. O que vocês estão fazendo aqui fora? Oi, professora. Eu sou o Dog Day. Eu sou o Cat Nap. Eu sou a Bob Berhag. Eu sou a professora Delight. E eu acho bom vocês correrem pra sala agora. Ah, meu Deus. Coi, ela do mal. Vem, corre. Coi, coi. Professora, ó. Não é culpa minha que a gente tá de detenção. Foi o Cat Nap que fez bagunça na outra aula. Não fui eu, não. Não fui eu, não. Ele não quer saber de estudar. Só quer saber de ficar pegando cola nas provas. Então vocês foram pegos colando. O que será que eu posso fazer com essas crianças levadas? O que foi esse grito, professora? Eu não posso contar pra vocês ainda. Qual que é a dificuldade de vocês? Todas? Tudo. Um mais um é onze. Vocês são mesmo bem burros, né? Eu não acertei. Ok, então se vocês já não sabem de nada mesmo, eu acho que eu vou fazer um estudo em geral. Eu vou ensinar pra vocês tudo o que eu sei. E você sabe alguma coisa? É mais burro que a gente. O que vocês estão falando? Vocês estão me chamando de burra. Foi o Cat Nap. Bom, crianças, então eu vou falar umas curiosidades pra vocês, já que vocês são burras. Ah, eu não sou burra. Não assusta a Bob. Mas eu te assustei um pouquinho, professora. Que bom então que eu dou medo em vocês. Ela me lembra você, Cat Nap. Tá dando medo. Ela não tem nada a ver comigo. Crianças, vocês sabem o que mais causa acidentes nas crianças hoje em dia? Eu, eu, eu. É o Cat Nap. É a fumacinha dele. É a fumaça dele. Não, não sou eu não. Para, Dog Day. É o Cat Nap. É claro que não. São acidentes de trânsito. Os acidentes de trânsito são uma das principais causas de acidentes e machucados em crianças. Ai, que horror. Não. Eu não sabia não. Tadinha das crianças. Eu não queria saber disso, professora. Por que não? Vocês têm que saber desses assuntos importantes. Mas não importa. Essas coisas não vão acontecer com a gente. A morte chega pra qualquer um, criança. Por sinal, alguém aqui sabe o que acontece com os corpos depois que eles morrem? Vão pro céu. Eles vão pro céu. Viram doce. Êêêê. Eu vou ter pesadelo. Vai ser pior que os pesadelos do Cat Nap, professora. Então você causa pesadelos? É isso? Não, professora. Eu não faço isso, não. Não? Não. Você está mentindo pra mim? Sim. Não. Pera. Não. O Cat Nap é muito burro. Não xinga seu coleguinha. Vocês são tão inúteis e imprestáveis. Cat Nap, eu estou com medo dessa professora. Acho melhor a gente... A gente devia ter ido com a Hopi. Por que você levantou? Nada não, professora. Eu estava só contando um segredo pro Cat Nap. Vou sentar. Senta, dog day. Alguém deixou você levantar por acaso? Não, professora. Aqui a outra professora deixava. Eu achei que você deixava também. Aí eu me levantei pra fofocar com o Cat Nap. Mas me desculpa. Aquela professora não está mais entre nós, ok? Agora é só eu e apenas eu. Então não levante sem minha permissão. Demitiram ela? Pode-se dizer que... Sim. Não, eu que gostava tanto dela. Era a nossa professora favorita. Era? Era. Agora é a professora The Light, né, gente? Ela fez a professora The Light. Maravilhosa. Conta mais curiosidades. Estamos adorando. Eu conheço muitas curiosidades. Vocês estão interessados. Então como vocês estão interessados? Eu vou fazer algumas perguntinhas pra vocês. Mas quem errar ou for malvado vai sofrer as consequências. Ah, eu não quero isso. Quem será que eu escolho pra fazer a primeira perguntinha? Eu não, eu não, eu não. Será que eu escolho o Cat Nap? Não, não. Por favor, não. Não, não. Eu não, eu não. Primeiras damas, professora. Oh, como você é um cavaleiro? Quem foi o homem que descobriu a gravidade quando uma maçã caiu na cabeça? Eu acho. Que foi a surpresa The Light. Ela tem uma maçã aqui na blusa. É, é verdade. Professor, professora. Professor, professora. Eu não posso descobrir a gravidade. Não, você tá errada. Você errou. Você é burra desse jeito. Como você pode errar uma coisa dessas? Meu Deus, surtou, Cat Nap. Ela ficou feia. O que é isso? Ela é um monstro, Cat Nap. O que é isso? Ela é um monstro. Socorro. Você tá xingando a sua professora? Não. Não, não. Eu tô dizendo fatos. Criança, me acompanha. Não, não, não leva a Bob, não. Não, bota aqui. Não leva a Bob, não. Não leva a Bob, ela não. Bob. Cat Nap, o que foi isso? Você ouviu o grito da Bob? O que será que aconteceu? Será que ela matou ela? Dog Day, eu não acredito que ela ia fazer isso com nossa querida amiga Bob. Se a gente errar, a gente vai ter o mesmo destino que ela. A gente não pode errar mais, Dog Day. A gente tem que acertar. Mas a gente é burro, Cat Nap. A gente nunca vai bem nas provas. Eu sabia que eu devia ter estudado. O que vocês estão fazendo em pé? Senta, Cat Nap. Nada, nada, nada. Nada. A gente tá sentado. A gente tá sentado, professora Delight. Eu quero que vocês me sigam, então. Pra onde, professora? Você quer mesmo saber? Não, mas eu não quero ir também. Eu também não. Vocês não têm escolha. É um local muito legal, sabe? Tem muitas coisinhas legais pra vocês fazerem. E aí, Dog Day, a gente tem que ir ou não? Vamos ter que seguir ela que manda, senão a gente vai morrer igual a Bob. Venham comigo. A aula que vocês tantos esperam é uma aula de química. Eu espero que vocês gostem bastante. O quê? Olha, Dog Day, é a Hopi, Dog Day. A Hopi? Eu sabia que vocês iriam me procurar. Eu sabia que vocês iam entrar na brincadeira. Um minutinho, crianças. Eu já volto. Ei, por que você tá me olhando desse jeito? Não. Dog Day! Meu Deus! Eu acho que a gente vê aqui que foi isso, ela pegou a Hopi também Ela pegou a Hopi também, Dog Day E agora? Ferrou, só tem nós dois mais seis Mais quatro, não sei fazer conta Crianças, essa sala agora Não pode entrar mais nela É a Hopi, nossa amiga, professora É que ela foi uma garota muito levada Ela fugiu da aula e não pode fazer isso Então Não podem mais entrar nessa sala, ok? Tá bom Dog Day, eu tô com medo Dog Day Se você tá com medo, imagina eu Essa professora é sinistra Vamos para a aula, me sigam A gente é corajoso, catnap, vem A gente vai conseguir Senhorita Delarte, vai ser aula do que agora? Química? A gente não é muito bom em química A gente ainda mal sabe a tabuada Não se preocupem, crianças Eu estou aqui pra ensinar vocês Na aula de hoje, eu vou ensiná-los A fazer o gás que tem dentro Da barriga do catnap Mas esse gás é perigoso, professora Essa é a graça Não é legal? Ela é maluca, catnap Dog Day, eu nunca vou passar receita pra ela Nunca Crianças, eu não sei se vocês sabem Mas é muito divertido fazer química Você primeiro vai pegar um frasco azul Azul E depois um frasco vermelho Sabe o que acontece quando a mistura é vermelho e azul? O que? Explode! Quase isso! Vira roxo! Ah, igual o catnap Ela tem quase a receita, Dog Day Ela tem quase a receita Ela não pode ter essa receita Distrai ela Distrai ela, Dog Day Eu vou distrair então Ê, professora Eu sei fazer, ó Verde com verde Ó, dá muito verde, professora Tô fazendo certo, senhorita Delight Aí o verde eu misturo com o vermelho, né? Aí eu vou jogar um no chão pra ver se explode Uh, o que você pensa que tá fazendo? Química, professora Não é isso que você tá ensinando, ó Só tem que jogar que explode Eu falei pra misturar vermelho e azul É só dar o tônico, professora Dar o tônico? É Então deixa eu arrumar seu olhinho Não, não, não Ó, professora Cuidado, atrás de você, professora Que? Ai, catnap Você me salvou Corre Corre, Dog Day Corre, Dog Day É nossa chance Vai, 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 vai Vai, vai, vai